Tem cachorro pequeno, grande, manso e até os mais agitados. Zeus não gostou muito de tomar a vacina, não. Mas o dono do animal sabe muito bem a importância de manter o bichinho imunizado contra a raiva. Todas as campanhas a gente está sempre atento e a gente traz para vaciná-los, né? E não é só cachorro, não. Vitor veio trazer a gatinha Suzy para tomar a vacina. Um pouquinho assustada, então tem que segurar um pouquinho, porque senão, como tem muito cachorro aqui, então é perigoso. Esta vacina deve ser dada a cães e gatos anualmente. A meta para este ano é imunizar cerca de 200 mil animais só em Goiânia. Número maior do que no ano passado, quando foram aplicadas pouco mais de 170 mil doses. Quem não vacinou o animal no dia D, procurar os distritos sanitários. Tem o endereço e o telefone, inclusive, no site da saúde, da Secretaria de Saúde. Para que possa ser feita essa vacinação posteriormente. A vacina tem sempre que ser no dia certo, nas horas certas que você. E é bom para o cachorro, né? Ele está em dia com a vacina.